O motorista de um carro escapou por pouco de um acidente com um caminhão no distrito de Santa Margarida, né? Lá em Bela Vista do Paraíso. Wesley Lemos ao vivo tem mais informações. Wesley, e essas imagens aí são impressionantes ali, né? Quase com a tragédia que acontece naquele local, né? Chamaram muita atenção, né? Se de as imagens das câmeras de segurança de um comércio. O motorista desse carro, então, tinha estacionado o automóvel e ele saiu do carro para entrar neste comércio. Não percebeu que atrás o caminhão descia lentamente e por poucos segundos ele não foi atingido. O caminhão, então, bateu contra o carro, empurrou este automóvel que também bateu contra uma moto. Tinha um cliente que estava sentado ali em uma mesa ao lado de fora desse comércio. Ele se assustou com um barulho claro e foi tentar salvar a moto, o carro, mas percebeu que não teria tempo, né? Então, esse carro também bateu contra um poste e ficou bem danificado. Segundo a Defesa Civil de Bela Vista do Paraíso, o acidente aconteceu porque o caminhoneiro teria estacionado e esqueceu de puxar o freio de mão. Ele desceu, então, do veículo e esqueceu de puxar o freio de mão e, claro, o caminhão, né? Um veículo pesado, começou a descer ali lentamente e bateu contra o carro. O carro ficou totalmente destruído, mas ninguém se feriu. Sorte também, né, Cid, que tinha um carro ali que, querendo ou não, acabou segurando o caminhão. Esse caminhão poderia ter criado ali um embalo e ido muito mais longe, talvez ter atingido alguma pessoa ali na calçada, mas atingiu o carro. Os prejuízos, então, ficaram nesse acidente. Claro que as partes ali conversaram para se acertar, mas a Defesa Civil ressaltou que ninguém se feriu. E fica a orientação também, né, Cid? Sempre conferir ali o freio de mão, que é muito importante, principalmente em um caso como esse, como um caminhão, que aconteceu na manhã de hoje em Bela Vista do Paraíso. Beleza, Wesley. Obrigado pelos detalhes, né? Realmente imagem impressionante. O carro ali, perda total. Aquele carro da frente ali não solou nada, não. Esse ali já pode... Não tem o que falar. Olha lá, foi descendo. Ela tinha acabado de descer. Olha que imagem, rapaz. O motorista tinha acabado de descer e, de repente, veio um caminhão ali. Não tinha o que fazer, cara. Era só esperar, né? Só esperar. Perda total, isso é fato, olha lá. Olha lá, vai. O carro do... Rapaz, novinho, 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 golzinho, cara. Caminhão sem freio, destruiu. Graças a Deus, graças a Deus, nenhuma pessoa se feriu, né? Mas o susto foi bem grande, cara.